Olá, você vai acompanhar agora brincadeiras muito sérias que foram feitas com equipes operacionais da MRS para saber como anda o cuidado mútuo na empresa. A preocupação com o colega em um assunto super importante, a segurança. Essa ação faz parte de uma campanha maior, o alerta constante que nós devemos manter no trabalho. A gente vai pedir que você comece as atividades sem os EPIs obrigatórios e aí a gente quer ver se seus colegas estão alertas para essa situação e vão te abordar e vão te questionar por que você está sem o seu EPI. O Marcos foi escolhido para ser o ator na pegadinha da segurança na subestação da Eletro, no prédio de Juiz de Fora. Agora eu vou entrar lá sem capacete e ver o que acontece. A ação não dura nem um minuto. Basta iniciar a atividade na subestação e o Marcos é advertido pelo colega. 3,26. Capacete. Ah, tá. É muito importante a gente cuidar um do outro e olhar ao redor da tarefa. Eu achei muito interessante a atividade que foi feita porque mostra a cumplicidade entre os colaboradores com relação ao uso do EPI na hora de executar uma atividade. No estaleiro de soldas em Barra do Piraí, a percepção foi imediata. Na hora que ele chegou perto de mim ali, foi tudo muito rápido. E quando eu identifiquei que ele estava sem capacete, logo na minha cabeça veio a ideia desse cuidado mútuo, de eu cuidar de mim e cuidar do meu próximo também. São poucos lugares hoje, né? Que é só produção, produção. Não vê o lado da segurança, né? E a MRS vê muito esse lado. Eu estou muito satisfeito de estar aqui. Eu tenho certeza que se os colaboradores estivessem no lugar dele, teriam a mesma atitude. No almoxarifado também. Depois dessa ação, a nossa atenção vai redobrar. A gente vai ficar mais alerta ainda, né? Sobre esses riscos. Eu acho que um tem que ajudar o outro, comunicando-me o uso do EPI, que é muito importante para todos. A história se repete no P17. Lá, o veterano Carlinhos percebe que o colega de trabalho está sem óculos. Não deixa passar em branco. Tempo da ação, 2 minutos e 30 segundos. Eu estou avaliando essa junta aqui. Como é, assim? Opa! Oi, cara! Sem óculos. Nesta simulação, eu entrei na oficina e fui pegar uma tampa do conjunto de força da locomotiva. E tirei o óculos para analisar possíveis danos nesta tampa. E eu passando aqui, eu vi um colaborador nosso executando uma tarefa sem o EPI. Aí eu cheguei e chamei a atenção dele. Alertei ele para ele usar os EPI. Fizemos a segurança para ele. E ele aceitou numa boa e tudo. Sempre tem que ficar alerta e segurança. Eu, graças a Deus, nunca acidentei. E quero aposentar sem acidentar. E não quero que ninguém machuque perto de mim também, não. O programa Alerta é uma iniciativa excelente para despertar autodisciplina nas pessoas, o cuidado mútuo, o cuidado do colega. Acho que é um passo a lenha, um degrau a mais que a gente sobe. Tenho certeza que vai trazer bons resultados para toda a companhia em relação à segurança. A gente sabe que todos os equipamentos de proteção individual são importantíssimos. Só que alguns são mais perceptíveis que os outros. E é por isso que nós vamos dificultar para testar o estado de alerta dos colaboradores. O Roger vai entrar na oficina do quilômetro 460 sem o protetor auricular. E vamos ver o que acontece. Perceba que os colaboradores estão focados no trabalho, mas assim que o Leandro olha no rosto do Roger, ele sente a falta do protetor e fala. A ação dura menos de quatro minutos. A hora que eu reparei o meu colaborador sem o protetor auricular, a minha primeira reação foi eu comunicar com ele. Como que ele pode estar sem o protetor auricular, que são os princípios básicos dentro da oficina do TAR. Às vezes eu tinha achado que ele tinha falado. Eu falei assim, não, vou ver se isso é isso mesmo. Ele falou com a certeza mesmo que ele veio me abordar mesmo. E o protetor auricular, você vê que é uma coisa minúscula, e ele teve o trabalho de olhar. Estamos no caminho certo e que o dever está sendo cumprido a cada dia. E isso faz com que as pessoas se internalizem de forma mais fácil, fica mais marcado na rotina deles. Coisas simples, mas que demonstram o valor de segurança que a empresa e todos nós temos no dia a dia. A gente fez um pré-lançamento da campanha onde a gente queria ver com algumas equipes de campo o quanto eles estavam alertas e não só para si, também em relação aos colegas de trabalho. Então, depois da realização das campanhas, das pegadinhas que a gente chamou, a gente fez uma grande festa, uma grande comemoração com os colaboradores, homenageamos os colaboradores envolvidos e todo o time que participou, porque realmente segurança é um valor para o MRS. A gente fez 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 um valor para o MRS.